Olá amores, tudo bom com vocês? Eu me chamo Letícia e no vídeo de hoje vamos falar com signos de fogo, Ares, Leão e Sagitário. Então se você é novo, nova por aqui, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu gostei, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, para marcar uma consulta comigo focada na sua energia, no seu problema, na sua questão muito simples, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, ok? Vamos lá, lembrando que é uma tiragem coletiva, são muitas energias, não vai ressoar com todo mundo, então pega para você somente aquilo que faz sentido na sua vida, na sua energia, aquilo que não faz sentido deixa para o seu colega, para a sua colega, ok? Vamos falar com Ares. Olá Ares, tudo bom? Ares, eu vejo oportunidades que chegam, tá? Aqui me fala de muitos arianos e arianas que estavam passando por uma situação difícil, eu não vejo como algo que fosse difícil no sentido da escassez, de você, sabe? Tá ali naquela dificuldade toda, aquela escassez, aquela coisa, aquela falta, não, mas era aquela dificuldade de você ter que segurar um pouquinho as pontas, né? Financeiramente falando. E eu vejo que chega uma oportunidade, então é, vamos lá, é um cargo melhor que você, ganha aí uma promoção, um cargo melhor, é uma oportunidade de um trabalho extra, né? Uma renda extra. Então eu vejo que vem boas notícias, tá? Os próximos sete dias, vem boas notícias para você. Vêm boas notícias que trazem solução para os seus problemas. Então fique muito atento, muito atenta e se mantenha firme no pensamento, tá? Pensamento de, sabe, de que vai dar certo, de que vai acontecer, de que a chave vai virar, entendeu? Para que você traga cada vez mais para perto de você essa energia de prosperidade e de mudança que você tanto deseja, ok? Vamos falar com o leão, você que é de leão. Olá, leão, tudo bom? Bom, então, leão, é que eu vejo que muitos leoninos e leoninas estão desbravando novos mundos, digamos assim, conhecendo novas pessoas. Você conheceu ou você vai conhecer nos próximos sete dias, tá? Adapta para a sua realidade, porque muitos aqui já conheceram, estão conhecendo, outros ainda vão conhecer essa pessoa. Uma pessoa que chega aí na sua energia, é uma pessoa, leão, que ela vem trazendo, ele ou ela vem trazendo encanto, vem trazendo alegria. É aquela pessoa que você fica assim, cara, essa pessoa, será que essa pessoa é de verdade? Será que essa pessoa é real? Porém, leão, é uma pessoa que não, embora essa pessoa traga, assim, aquele ar de inocência, sabe? Sabe aquela coisa, aquela alegria toda, aquele encanto, é uma pessoa que gosta de ir devagar, sabe? É aquela pessoa que chega, mas chega aos poucos. É aquela pessoa que tem ali sempre um pezinho atrás. É uma pessoa desconfiada, desconfiada. Então, leão, a que pede para você, cautela com essa pessoa, tá? Não vá com muita sede ao pote com essa pessoa. Tenta caminhar no ritmo dessa pessoa. Não vejo essa pessoa como sendo alguém que seja do mal ou algo assim. Não, vejo que essa pessoa é uma pessoa boa, tem um coração bom, tem um coração bonito, mas é uma pessoa que é, por si só, por natureza e devido a muitas coisas que passou, é uma pessoa desconfiada. É uma pessoa desconfiada. Então, a que pede que você acompanhe o ritmo dele ou dela, acompanhe o ritmo dessa pessoa. Porque se você for com muita sede ao pote, você pode correr o risco de ser mal interpretado, mal interpretada e, assim, afastar essa pessoa de você. Porque do mesmo jeito que essa pessoa chega, essa pessoa vai. Tá bom? É isso aí, leão. Vamos lá falar com o Sagitário. Olá, Sagitário. Tudo bom com você? Sagitário, aqui eu vejo que você, muitos de vocês estão aí, todo enrolados, digamos assim. Eu vejo muitos Sagitarianos e Sagitarianas que se enrolaram. Você se enrolou de um jeito aqui? Meu Deus do céu, hein, Sagitário? Tá difícil? Tá difícil? E você tá se sentindo perdido, perdida. Só que, Sagitário, essas dificuldades são passageiras, tá? Então, a que falta em você, por mais que você esteja... Eu sei como é, porque eu também já passei por situação assim. Por mais que seja difícil, porque eu sei que é difícil a gente, quando tá muito enrolado, muito enrolada, sabe? Muita coisa não tá dando certo. É como se o nosso caminho estivesse preso, estivesse travado. Então, por mais difícil que seja, Sagitário, pés no chão, tá? Pés no chão. É você olhar pra sua situação e você pensar, o que eu posso fazer hoje? O que dá pra fazer hoje pra melhorar isso aqui? Tá? Eu não posso melhorar tudo. Mas eu posso começar ali melhorando 10%? Aí, amanhã... Ah, eu posso melhorar mais 10% hoje? Aí, no outro dia... Ah, será que eu posso resolver uma coisinha aqui? Então, tipo, sabe? Você vai devagarzinho, Sagitário. Devagarzinho você vai se desenrolando e você vai resolvendo o que tem que resolver. Essas dificuldades são passageiras. Muito em breve, tá? Eu vejo que surge aí uma abertura de caminhos aí. Algo que chega na sua vida pra trazer soluções ou possibilidades de soluções, entendeu? Então, são pessoas que chegam até você que te ajudam. Oportunidades que surgem. Então, é necessário... Quase que não sai. É necessário você ter maturidade e pés no chão pra você estar lidando com essas dificuldades aí. Com esse enrolo aonde você tá, ok? Meus amores, essa foi a tiragem para Ares, Leão e Sagitário. Signos de fogo. Eu vou, ao longo da semana, né? Trazer a leitura aí pra... Os signos que faltam. Então, se você é novo ou nova por aqui... Se inscreve no canal. Deixa o seu gostei. Ative o sininho de notificações. Porque assim, quando sair os próximos vídeos... O YouTube te avisa em primeira mão. Pra você não perder. E... Lembrando que... Pra marcar uma consulta particular somente na sua energia focada no seu problema... O link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Clica no link. Tem também o link no primeiro comentário fixado. Clica no link e vem marcar sua consulta. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Gratidão pela presença até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.